Olá, estamos iniciando o Retrato Público. Este é o primeiro programa de 2018. No programa de hoje vamos conversar com o vereador João Chaves, vereador eleito com 1.902 votos, foi o 17º mais votado e o 4º mais votado do seu partido, o PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo bom, é um prazer estar conversando contigo, Matheus, e conversando com a nossa comunidade. Nos estúdios da TV Câmara, o qual a gente lutou muito para que tivesse melhorias e que continue essas melhorias aqui. E fico feliz de estar aqui e ver que as coisas estão ficando cada vez melhor. O prazer é nosso receber o senhor aqui nos estúdios da TV Câmara. Vereador, o senhor retornou há pouco, o senhor estava licenciado para exercer o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, ficou por mais de um ano desenvolvendo essa função e há pouco retornou para o Legislativo. Como é que está sendo esse retorno à Câmara de Vereadores? O retorno está sendo bem interessante. Na verdade, eu vivi as duas experiências. Primeiro, ter vivido um mandato aqui na casa e depois sair para o Executivo. e vim as primeiras vezes aqui na casa e não poder permanecer dentro do plenário quando começava a sessão é estranho. A gente acaba saindo. E aí fui me acostumando e agora eu retornando ao Legislativo de novo. A gente está se habituando de novo na casa, mas está bem positivo. Estou bem feliz de estar aqui. O que motivou o seu retorno para a Câmara de Vereadores? Matheus, quando a gente está dentro de um partido político, o nosso objetivo é a construção, sempre as melhorias. Nós hoje estamos no governo e o nosso objetivo todo é que Santa Maria cresça, avance, desenvolva. E isso é preciso todo dentro de um processo. Então, de todo esse contexto, era um momento que assim foi decidido, a gente decidiu em conjunto, que eu retornasse para o Legislativo para ter essa construção aqui como líder do governo, conversar com a base, conversar com todos os vereadores, com todos os partidos, para a gente construir junto as melhorias do nosso município. Vereador, em 2000, na campanha de 2016, o senhor fez a campanha e se elegeu como Pastor João Chaves. Hoje o senhor não utiliza mais esse nome, digamos assim, político, Pastor João Chaves. É só Vereador João Chaves, João Chaves. Qual foi o motivo dessa mudança? Matheus, é uma pergunta bem interessante e gostaria de esclarecer bem a comunidade. desde que eu entrei na Câmara de Vereadores, eu entrei para ser um agente público e para trabalhar as políticas públicas e que é a minha bandeira, sempre foi políticas públicas, saúde e meio ambiente. E eu recebi vários confrontos e, de certa forma, até rejeição em alguns lugares por ter ou não o Pastor João Chaves. porque as pessoas acabam fazendo um link que o pastor não pode discursar de uma forma mais forte que acho que aquele discurso tem que ser um discurso de paz e amor e, na verdade, a gente tem que colocar todos os problemas e ter a capacidade de enfrentamento e, quando eu trazer um enfrentamento, tu não pode fazer isso porque tu é pastor. Quando eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Social, sofri várias pressões de alguns segmentos e eu senti essa rejeição porque o Pastor João Chaves vai acabar agora com o social no município. Agora vai trabalhar só para a Igreja Evangélica. E, na verdade, não foi isso que eu fiz. Eu não me elegi para defender um segmento da Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica é um segmento que faz parte de todo um contexto da sociedade o qual eu faço parte e não por eu tirar o nome político de pastor que eu não seja pastor. Eu sou um pastor formado, eu estudei teologia, eu estudei e estudo há mais de 20 anos teologia, fui presidente do Estado do Rio Grande do Sul dos Pastores na nossa missão, fui presidente da Ordem dos Pastores em Santa Maria há seis anos, tenho o reconhecimento de todos os pastores, de todas as iluminações, o respeito de todos, mas eu não posso, de repente, não poder fazer um trabalho que gostaria de fazer e que goste de fazer, que é esse enfrentamento e defender essas políticas públicas e sofrer em alguns momentos essa rejeição por ter o nome pastor. E, na verdade, Matheus, o que eu gostaria de que ficasse bem claro, por tu não ter o nome político pastor, não significa que tu deixou a tua fé ou que tu está deixando de ser pastor. É o nome político que eu tenho hoje, tenho um respeito muito grande por todos os meus colegas pastores, por todas as iluminações e por todas as pessoas que me conhecem, sabem quem eu sou, o caráter que eu tenho, a vida que eu tenho, mas eu sofri na pele e eu não tenho medo de dizer. Na Câmara de Vereadores, aqui nós não estamos para fazer culto e para defender culto, nós estamos aqui para defender as pessoas e trazer para a população o cuidado e fiscalizar e trazer as políticas públicas para dentro do nosso município. Então, isso não interfere na fé de ninguém, não vai interferir na minha fé, mas eu quero deixar bem claro o porquê que eu fiz essa opção, fiz um discurso na tribuna e de repente já nas redes sociais começou, eu fiz um discurso e falei sobre a agricultura familiar e daqui um pouco, a perseguição religiosa o pastor está fazendo com a irmã Lourdes. Eu não fiz perseguição religiosa com a irmã Lourdes, não fiz perseguição com ninguém, mas agora tudo que eu for discursar vai ser perseguição, então para acabar com de uma vez por todas, vamos tirar esse nome aqui político, político. Mas eu continuo sendo o pastor João Chaves, para as pessoas que me conhecem e continuo sendo o pastor. Está certo. O senhor agora está como líder do governo, sai do Poder Executivo, vem para a Câmara para exercer essa função anteriormente desempenhada pelo vereador Coronel Vargas, que agora vai desempenhar uma função em uma das pastas do Poder Executivo. O ano passado, o ano de 2017 inicia com a base do governo tendo 16 vereadores contra 5 de oposição. E isso permaneceu por boa parte do ano de 2017. No segundo semestre acabou tendo uma virada e hoje a base governista tem 10, o grupo dos 10 e o grupo dos 11. Hoje a base governista tem 10 vereadores, digamos assim, certo. E essa virada levou até a perda da mesa diretora. A que o senhor atribui essa virada que ocorreu o ano passado? O contexto da casa do ano passado, eu não participei diretamente aqui, porque eu estava no Executivo e em uma pasta muito importante de desenvolvimento social. Mas eu acredito que, de repente, o diálogo, essa aproximação maior, e hoje nós temos na casa aqui, como tu falaste, o grupo dos 10 e o grupo dos 11. E eu acho que o meu pensamento, na verdade, é que a gente seja um único bloco, um único grupo, porque nós somos eleitos pelo povo para essa função de trabalhar para a nossa cidade. A oposição continua segundo os cinco vereadores. Os outros seis vereadores que saíram da base do governo não se dizem oposição. Então, tem o grupo dos seis, o grupo dos cinco e o grupo dos dez. Mas que junta os cinco e seis, que dá onze. Está complexa essa correlação de forças. Até ontem foi falado na tribuna que oposição e situação... Eu sempre digo assim, na Lei de Justiça passada, eu estava na oposição. Você me perguntava, tu é da oposição? Não, sou a favor do que é certo, justo e verdadeiro. Eu defendo o que é bom com a cidade. E eu acredito que os 21 vereadores, independente de que lado nós estamos hoje de sigla partidária, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que for bom para Santa Maria vai ser bom para todos os vereadores. E esse é o nosso trabalho e é isso que eu acredito. Enquanto líder do governo, que relação o senhor quer estabelecer com a oposição? Nos bastidores, a gente ouviu muito que a sua vinda e a vinda também do vereador André Domingos, o DECO, seria para a situação elevar o tom com relação à oposição, fazer uma defesa mais firme das ações do governo. É isso mesmo? Isso também, porque na verdade o governo vem trabalhando. A gente tem muitas dificuldades no município. A gente tem dificuldade de recursos, a gente tem outras dificuldades que a gente vem enfrentando desde o início. Isso na própria Secretaria de Desenvolvimento Social, eu tinha essas dificuldades. mas o governo não está parado, tem ações sendo feitas. E isso precisa também ser revelado e ser mostrado dentro do Legislativo como uma pressão de contas para a sociedade. E isso vinha ficando muito também nos bastidores. Então a gente vem sim com a proposta de apresentar o que o município está fazendo, seja nas estradas do interior, seja na saúde, na educação, no social, na infraestrutura, vem sendo feita. Então a gente vem com essa proposta de apresentar e com uma pressão de contas para a sociedade do que está sendo feito. E eu tenho uma função como líder do governo, pelo relacionamento, o bom relacionamento que eu tenho com todos os vereadores e praticamente todos eles me visitaram na Secretaria. Mas eu já tenho uma amizade de bom tempo com a maioria deles. Independente do partido, eu sempre digo que as pessoas, elas vêm em primeiro lugar. E no campo das ideias a gente pode discutir, pode navegar, pode filosofar, sem mexer na parte moral, na parte familiar, na parte humana da pessoa. E isso a gente tem feito e eu tenho esse respeito por eles todos. Eu acredito que a gente vai ter um bom trabalho aqui e quem vai ganhar com tudo isso vai ser a nossa cidade. Com certeza. Entrando um pouco agora no período que o senhor foi secretário municipal de desenvolvimento social. A gente aqui da Câmara acompanhou um pouco do seu trabalho. A gente sabe que o senhor se envolveu em várias frentes na pasta de desenvolvimento social. Por muitas vezes esteve aqui em várias reuniões de comissões tratando de vários temas. De tudo que o senhor esteve à frente nesse cerca de um ano e três meses que o senhor esteve à frente da pasta de desenvolvimento social. Quais são as ações que o senhor considera mais positivas? Que dá aquela sensação de que eu queria seguir lá para concluir isso ou para ver isso se desenvolver mais. Matheus, eu venho, sou fruto de trabalho social. Eu sempre falei isso. Eu sou filho de uma família de dez irmãos. Eu sou filho de uma mulher analfabeta. E perdi meu pai com dez anos de idade. Então eu me criei tomando leite da LBA. Então eu sei o que é quando falta o serviço lá na ponta. Quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social eu conversei com todos os servidores e, por sinal, servidores muito comprometidos na Secretaria que me deram o suporte que eu precisava e até muitos deles me deram praticamente aula de aprendizado dentro da política de assistência porque é uma diferença da assistência e o assistencialismo. O assistencialismo é a política barata. Ela não emancipa as pessoas. Ela torna as pessoas dependentes. E tanto as suas preconizam em todas o que deve ser feito para emancipar as pessoas. Então quando eu cheguei na Secretaria eu disse assim as pessoas que vêm aqui na Secretaria elas vêm buscar seus direitos. Nós não temos condição nenhuma de julgar por que a pessoa está naquela condição. o que nós temos que fazer é com que ela seja recebida independente da cor, da raça, do gênero, da condição dela naquele momento. Ela tem que ser respeitada, ser recebida porque ela vem buscando o direito constitucional dela. E isso a Secretaria a gente fechou nisso e começamos a trabalhar. Nós tínhamos uma Secretaria que ela existia só no nome. Ela estava totalmente desmontada. Os CRAS não funcionavam. Os CRES não funcionavam. a falta de profissionais, o cadastro totalmente defasado do Programa Bolsa Família, o cadastro único. O Programa Bolsa Família desatualizado. Então assim, várias irregularidades. os carros da Secretaria sendo usados pelo Conselho Tutelar não podem ser usados pelo Conselho Tutelar. Aluguéis estavam sendo pagos com recursos trocados. Temos vários problemas. Então a gente foi ajustando. Levamos um ano praticamente de ajustes. Por exemplo, se nós temos hoje o Conselho Tutelar Centro e o CRESA no mesmo prédio, é serviço que não pode estar junto. Então a gente conseguiu, nos próximos dias vai ter essa mudança do CRESA e ir para um único local. O Conselho Tutelar fica em outro local, separado, mas em locais bons. Aluguéis diminuindo os aluguéis. A própria Secretaria do Desenvolvimento Social, ela estava na Pira Machado, não tinha acessibilidade. Por exemplo, eu tinha que atender um cadeirante lá embaixo. E isso é inadmissível. Nós temos um órgão público que não tem o acesso para as pessoas que usam o serviço e não tem um banheiro adaptado. Então a gente conseguiu mudar a nossa Secretaria de Local. Fomos para um local melhor e mais amplo, com todas as condições, com todas as liberações, dando a melhor condição para o usuário do serviço e o atendimento melhor. A gente conseguiu melhorar os índices do cadastro do Bolsa Família. Nós tínhamos os índices 5,5. Chegando 5,4, nós perderíamos todo o recurso. A gente conseguiu aumentar para 70. A saúde, dentro do programa Bolsa Família, nós tínhamos 36, passamos para 48. A frequência escolar também, que é o acompanhamento escolar dos alunos hoje do programa Bolsa Família, que nós temos 14 mil alunos na rede escolar, hoje no município, que fazem parte do programa Bolsa Família. Esse acompanhamento, hoje a nossa média de 82 passou para 93, superamos a média nacional. Então tivemos vários avanços, agora também a contratação dos profissionais da psicologia e do serviço social para trabalhar nos CRAS. Os grupos, junto com o SENAC, que estão funcionando hoje lá no CRAS Oeste, no CRAS Norte e no CRAS Leste, também dentro da Maringá, a gente tem um trabalho também. Hoje nós temos 28 grupos, terceira idade, criança, adolescente. Então a criança tem o lúdico, o adolescente tem o esporte, seja o basquete, o vôlei, a capoeira, o hip-hop. Nós temos a idose com a dança, com a ginástica. Então, tudo funcionando. Então, quando tu disse para mim assim, se eu queria, que eu queria, como vê assim, eu queria ver isso tudo funcionando. Então, quando a gente conseguiu organizar todo esse serviço, e eu não tenho dúvida nenhuma que daqui para frente agora, a tendência é melhorar todo o atendimento dentro de todos os CRAS, dentro do CRAS, com os profissionais. Nós tínhamos um psicólogo na extensão social. Hoje nós temos oito. Nós tínhamos dois dentro da secretaria, nós tínhamos dois extensos sociais, mas tínhamos três extensos sociais. E hoje nós temos dez. Então, o serviço começou a ter uma melhora agora. E isso vai nos ajudar a proteção básica. Se nós atacar e trabalhar a proteção básica, nós não vamos permitir que chegue na média, que daí já é onde houve já a violência, seja no idoso, seja na criança, seja no adolescente, quando vai começar a trabalhar dentro do CRAS ou nas medidas sócio-educativas. Então, essa prevenção é o que vai fazer a diferença no nosso município e começou a funcionar. Hoje está em franco funcionamento. No quilômetro 3, nós temos a Estação dos Ventos, na própria Ação Comunitária também, dentro do quilômetro 3 ali, está tendo grupos também. Então, hoje começou a ter todo um trabalho. Eu quero dizer que a pastora Lorena vai ter uma vida bem mais tranquila do que o senhor teve quando assumiu, né? É, isso com certeza. E foi com o prefeito que até falou hoje. Quando eu fui para a secretaria, ele disse, João, eu vou te dar um... Tu vai ter que te dar uma missão que tu vai me ajudar. E eu falei, não, tu não está me dando uma bomba. Ele disse, não, essa bomba eu vou te ajudar, porque eu também... Ele já foi secretário e eu vou te dar duas condições. E agora eu passei para a secretária Lorena, agora a bomba é bem pequenininha. Já melhorou bastante. A gente tem vários avanços a serem feitos ainda, mas eu não tenho dúvida que ela tem capacidade, ela já vem trabalhar, já trabalha dentro do social há mais de 40 anos e tem uma experiência. O Léo, que é o meu secretário de junto, ficou lá, o Leonardo, é bem capacitado, está junto com ela também. Eu não tenho dúvida que vão dar uma continuidade nesse serviço e só quem vai ganhar vai ser a nossa cidade. Está certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos para seguir falando do desenvolvimento social, do restaurante popular e de vários outros temas. Não saia daí. Retornamos em seguida. A democracia é um valor universal. Baseado na livre vontade dos povos. de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador João Chaves. Está falando um pouquinho do seu retorno ao poder legislativo e outros assuntos. Vereador, o senhor falava da questão do seu trabalho, das questões positivas, de tudo que o senhor deixou alinhavado, reestruturado na pasta de desenvolvimento social. Agora, por outro lado, também tem, o senhor falava, até usou as bombas, as questões negativas. O restaurante popular, Dom Ivo Lohr Scheister, a não reabertura dele até o momento, foi talvez a coisa que mais lhe deu dor de cabeça na secretaria? Eu não sei se foi a que deu mais dor de cabeça, mas foi uma das... Eu assumi a secretaria em janeiro. Na verdade, o restaurante popular tinha sido inaugurado em novembro. Teve uma inauguração lá, até com placa. Na verdade, só a placa. O restaurante não tinha a mínima condição de funcionar. A parte elétrica, toda a reforma elétrica foi entregue em fevereiro. A parte estrutural, que foi todas as melhorias que tinham que ser feitas, desde troca de piso e tudo, e outras partes que a questão da lei quis, exigia, foi entregue... A Caixa liberou em maio. Em maio. Aí nós tínhamos as novelas das panelas. Nós tínhamos três panelas do restaurante popular, uma reserva e duas para funcionar, para usar. Essas panelas têm a capacidade de fazer 200 quilos de arroz e 200 quilos de feijão numa vez só. Não são panelas comuns. Em Santa Maria, nenhuma instituição usa essas panelas. No Rio Grande do Sul, só Caxias do Sul que tem essas panelas semelhantes às nossas aqui. Aí nós precisávamos do laudo, tinha que ter um laudo dessas panelas e o conselho das panelas. E como já tinha, como o prefeito Pozovão, como secretário da assistência, estourou uma dessas panelas na gestão dele, na secretaria, nós tínhamos todo esse risco já, ele tinha vivido isso na pele. Não, nós vamos abrir o restaurante com responsabilidade. Temos que ter a segurança e responsabilidade. E começamos a trabalhar nisso. Aí tem o Ronaldo, que trabalha na segurança alimentar, então fazia os levantamentos, os orçamentos, para nós fazermos uma licitação desses laudos e conselhos das panelas. Mais de dez empresas foram procuradas. Nenhum se interessou. Tinha que ser o pregão presencial. Depois de três licitações desertas, então, que nós conseguimos fazer por dispensa, a lei 866, dessa condição daí, fazemos uma licitação, então, por dispensa. E daí fizemos isso, uma empresa local se habilitou e agora no final do mês está terminando o serviço. Então as duas panelas já estão prontas no local e a terceira panela estava já em fase final. Eu acredito que até se não me falha a memória, 26 ou 29 de abril agora é o prazo de entrega. Aí nós começamos a questão do PPCI, que foi outra também, aí que há muito tempo vinha sendo trabalhado. Aí o engenheiro Silvio foi muito competente, responsável, comprou a ideia com a gente também e começou a fazer todo o PPCI, foi aprovado nos bombeiros, aí tem que executar o PPCI agora. Aí ele tinha que fazer esses orçamentos, daí fez esse orçamento, aí foi para a secretaria, a secretaria, então, apontamos o recurso, nós tínhamos o recurso, esse PPCI, a execução dele deve ser mais de 50 mil reais, mas a gente apontou o recurso. Aí quando nós encaminhamos para o Executivo, ela já tinha encerrado o ano ali da fiscal do município, então não tinha como, tinha que esperar abrir novamente o orçamento. Aí abriu o orçamento, começamos o processo todo da licitação. Então esse processo vem acontecendo, que tem que ir para a licitação, aí voltou porque o engenheiro tinha que botar mais algumas, arrumar algumas coisas ali mais, que a licitação pediu, para ir para a pre-GM, o pre-GM dá o ok, voltar para a licitação e ser feito o serviço. A pre-GM é a Procuradoria Geral do Município. Isso. Então no momento que tiver tudo ok, vai abrir, o recurso já está apontado, o recurso tem o recurso. No momento que nós tivermos o PPCI executado ali, o processo vai ser reabrir o restaurante. Hoje o restaurante tem toda a parte, dentro, não só a estrutura, mas também os equipamentos, equipamentos permanentes. Nós temos tudo ali de última geração. A gente conseguiu comprar, investimento dentro do restaurante popular, em tecnologia. Nós temos hoje ali, é só indo para ver o que tem dentro do restaurante. É de última geração o que tem ali. E na modernização do restaurante, hoje foi gasto mais de aproximadamente meio milhão de reais. E vereador, tem uma previsão dessa reabertura? O governo já trabalha com uma data, com uma previsão para a reabertura do restaurante? Nós, eu quando assumi a secretaria, até dei algumas, por inexperiência minha, até metade do ano a gente vai estar com a restante aberta. E daí foi um problema para mim, que depois eu não consegui. E daí que eu fui entender todos os trâmites, toda aquela parte burocrática, foge da alçada da gente, cai em outras esferas. E então, a gente não consegue dar uma data, porque no momento que vai abrir um certame para uma licitação, de repente outra empresa vai lá e tranca. Sim. Acha que aquele valor não está bom. Aí, de repente, arruma aquilo ali, abre, vai outro e tranca. Então, assim, a gente não tem, existem os prazos legais. Se fosse por um processo legal, aí 60 dias depois de aberta uma licitação, não estaria aberto o restaurante. Mas não é assim que funciona. Sim. A gente sabe que existe a burocracia, existem todas as leis, existem todos os trâmites, que são caminhos legais e que pode sim ter essa demora maior ainda. Como nós já falamos por mais de uma oportunidade durante essa conversa, o senhor desenvolve agora a função de líder do governo aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Como líder do governo, o senhor tem que ter uma visão ampla da gestão. Uma das questões hoje que o governo sofre muitas críticas da população é a questão dos buracos nas ruas. A gente percebe que já foram feitas algumas ações de tapas-buracos, mas o problema existe em várias regiões da cidade. E ainda as chuvas contribuem mais ainda para os buracos. Existe uma previsão também? Quando que esse problema vai ser solucionado? Matheus, o problema dos buracos não é um problema pontual de agora. E não é um problema também só de Santa Maria. A gente sabe que esses problemas existem. Eles não são problemas de hoje, mas eles existem e vêm a cada vez aumentando. A gente sabe de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, que a população vem enfrentando, porque nós também somos usuários das estradas, das ruas. Nós temos no município mais de seis ruas no município. O recurso hoje nosso é um recurso limitado. dentro das possibilidades vem sendo feito o serviço. Tem ruas que não tem mais que não tapar buraco. Tem que ser refeito. Tem algumas ruas que não adianta hoje ir lá e tapar aquele buraco lá, que vem uma chuva, vai abrir, ou já está muito estragado, deteriorado o asfalto. Nós temos laudos disso hoje. Tem laudos que engenheiros, já foi feito pelos engenheiros, que tem que ser refeito tudo. Então, hoje nós estamos trabalhando buscando recursos de fora. E um deles que nós estamos buscando é esse recurso de 51 milhões, que vem do governo federal. Esse recurso mais precisamos da aprovação do nosso plano de diretor. e depois do plano de diretor a gente consegue preencher todos os requisitos. E isso graças ao prefeito e o vice-prefeito conseguiram colocar dentro de um projeto no avanço de cidades, dentro do governo federal, e colocar Santa Maria ser habilitada para isso que nós estamos fora. Isso com certeza. Esse recurso vindo, e eu não tenho dúvida que ele, pelo que a gente tem percebido, ele vai vir, esse recurso, vai ser uma guinada muito boa na cidade. Porque vai ter que refazer ruas, arrancar esse asfalto, vai ter que fazer toda uma estrutura nova, na grande maioria. Vereador, o senhor falava agora do plano diretor. Nós estamos em pleno debate do plano diretor. Ocorreram quatro reuniões públicas, uma em cada região da cidade. Inclusive o senhor participou, não sei se de todas, mas de várias. E no último dia 19 de abril nós tivemos a audiência pública para a população debater o plano diretor e todas as legislações que envolvem esse debate. E a gente percebeu, tanto nas reuniões públicas, fazendo a cobertura pela TV Câmara, quanto na audiência pública, um debate, por hora, muito polarizado. entre aqueles setores que defendem o desenvolvimento, regras mais flexíveis para o desenvolvimento econômico, para a geração de renda no município, e aqueles que defendem a preservação, por exemplo, do centro histórico, a preservação do patrimônio, dos espaços públicos da cidade. E isso ficou muito visível na audiência pública do último dia 19, um debate bem polarizado. Qual a visão do governo sobre esse tema? A visão do governo é governar para todos. O plano diretor é muito importante para o município. Então, o equilíbrio nesse momento que vai ser o diferencial. Nós temos que ter uma cidade que avança, que cresça, mas que não perca as suas características, o seu centro histórico, a sua história. Nós não podemos esquecer do passado. E a gente, quando vai para outro país em viagens, você consegue ver o histórico com o moderno. E nós não podemos perder também essa característica de ter o histórico, mas também nós avançar com o moderno. E isso é possível. Eu acredito que os grupos que questionam, eles querem a mesma coisa. Às vezes, falta entendimento. Ninguém quer. E jamais uma pessoa queria acabar com tudo o que aconteceu até hoje na cidade. Se a gente preserva, e às vezes viaja, tem gente que viaja ao mundo para ir lá ver um muro tudo destruído, uma casa demolida. Então, nós precisamos valorizar o nosso centro histórico, catalogar ele, mas não deixar também de ter a geração de renda, de crescimento, desenvolvimento econômico. Então, o equilíbrio, a sustentabilidade e uma cidade para todos. E hoje nós temos, por exemplo, a questão dos alagamentos hoje que nós estamos vivendo na cidade. Tem vários problemas, mas, às vezes, um empreendimento que é feito lá numa comunidade, tem que ver se aquele empreendimento, qual vai ser todo o impacto para aquela comunidade. Então, o plano diretor tem que tratar isso já e deixar, não deixar nada dúbio, deixar com certeza. Isso dá, isso não dá, isso pode, isso não pode. Essa tem que ser a clareza. Eu, como vereador, defendo essa parte e, como líder do governo também, trabalharia nessa questão de ter o equilíbrio, ter a sustentabilidade, uma cidade para todos, mas que não perca as suas características que nós temos, mas não fechar a porta para o crescimento, para o desenvolvimento econômico, para a geração de renda, de trabalho que nós temos que ter na cidade. Nós precisamos avançar. Outro tema, né, que está pipocando bastante polêmico é a questão desse surto de toxoplasmose que Santa Maria está acometido, né. Inclusive, a gente, eu vi nos veículos de comunicação, a informação que o prefeito está indo ou vai à Brasília na busca de recursos para tentar controlar esse surto. E é uma polêmica muito grande da origem disso. Qual a origem? É da água, não é? Qual a sua visão sobre esse tema polêmico? Eu não tenho a capacidade de nenhum estudo para isso. Na verdade, nós temos os médicos, os infectologistas, tem os médicos preparados, existem os estudos que estão sendo feitos. Hoje, nós não temos a origem disso, né. Se fala muito na questão da água, né, mas existem outras fontes que podem ser, né. Então, não existe uma resposta técnica disso que eu acredito nos próximos dias. O que nós estamos preocupados como gestão é dar atenção, o cuidado e o tratamento para as pessoas. Então, hoje, o grupo maior que nós temos é o grupo de risco é as gestantes e as pessoas com imunidade, né. Mas, a gente sabe que esse surto, ele está nesse momento e vai passar. Mas, o que nós vamos fazer daqui para frente com essas pessoas que foram contaminadas? Essa que é a preocupação que o prefeito está assumindo, foi a Porto Alegre, a Brasília, buscar essa ajuda tanto da Secretaria de Saúde do Estado como o Ministério da Saúde lá em Brasília para ter essa segurança que nós vamos cuidar dessas pessoas até o fim. Até o fim. Então, assim, ó, essa é a grande nossa preocupação. E, tão somente, descobrir de onde esse foco veio e tratar e cuidar para que a gente consiga sair dessa situação difícil hoje. A população está temerosa, há uma preocupação em todas as camadas. Nós, aqui na Câmara dos Convereadores, o Executivo preocupado, a nossa Secretaria de Saúde, a doutora Liliane, preocupada, os infectologistas, todo mundo nessa preocupação. A própria Corsan também, o engenheiro Zé Bustet esteve aqui também, trazendo a preocupação deles também, porque nós queremos o melhor da nossa cidade e ninguém quer que esse surto permaneça aqui e que as pessoas sofram. Então, a gente está trabalhando para melhorar e buscar e resolver esse problema. As nossas unidades básicas de saúde, seis delas foram abertas sábado passado, das oito ao meio-dia, mais de 140 gestantes foram até os locais. Esse sábado, novamente, vai ficar aberto de novo das oito ao meio-dia. E, hoje, já tem outro grupo aqui na Casa 13 também, onde já existe um para serem encaminhadas as pessoas para dar todo o atendimento, tirar todas as dúvidas da comunidade e poder auxiliar nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Tá certo. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui no Retrato Público e desejar sucesso no seu mandato, nesse retorno à Câmara de Vereadores. Eu que agradeço, Matheus, poder estar contigo aqui e poder conversar com a nossa comunidade através da nossa TV Câmara e dizer que estamos à disposição e que queremos fazer o melhor para a nossa cidade. Tá certo. Muito obrigado. Chegamos ao final do Retrato Público, o primeiro programa de 2018. Conversamos com o vereador João Chaves, que falou um pouco sobre o seu retorno à Câmara de Vereadores, à liderança do governo, além de outros temas. Gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti